É motivo de comemoração, amigos e amigas do nosso agronegócio, chegamos ao quinto episódio da série Alta Produtividade. Eu ia falar pra rodar a vinheta cinco vezes, mas vamos rodar apenas uma, que rode a vinheta. O papo hoje vai ser sobre semente, como escolher a melhor semente. Como tratar? Pra responder, eu convido dois amigos, Marcelo Pacote, da ABC100 e Thiago Rezende, da IHARA. Amigos, quais são as dicas? Ô Capelão, prazer estar falando contigo e com todo o seu público do agronegócio. Bom, as minhas dicas pra compra de sementes com segurança são, primeiramente, a verificação da embalagem, observando se ela tem algum sinal de violação, assim como indício de falsificação. O segundo é o preço, desconfiar do preço. Se o preço praticado estiver muito abaixo do que o mercado acaba realizando, pode ser um risco e não uma oportunidade. O terceiro é a verificação da embalagem com relação à identificação do produto. Existem normas do ministério que exigem ali o nome do produtor, do comerciante, número de CNPJ, local de produção, assim como o número de Renazen. Renazen é um número de registro do mapa, que diz que aquele produto foi produzido de acordo com as normas e procedimentos exigidos. E também, por último, qualquer dúvida, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente das empresas pra fazer uma compra segura e ter a certeza de que o produto é um produto original. Tá bom? Então, essas são as minhas dicas aí de hoje. Olá, meu amigo Capela. É uma honra estar aqui com você hoje pra falar de um tema tão importante quanto o tratamento de sementes. Estou aqui em uma lavoura de milho. Logo após a colheita desse milho, o produtor virá com o plantio da soja. Esse produtor já iniciou o seu planejamento de safra. E dentro desse planejamento de safra, após a escolha das variedades que pretende plantar, é fundamental que ele dê a devida importância para a escolha dos produtos que pretende utilizar no tratamento de semente. Uma vez que o custo, com o tratamento de sementes na cultura da soja, por exemplo, ele é menor do que 2% em relação ao custo total de produção. Um bom fungicida, aliado a um bom inseticida, são fundamentais para um desenvolvimento inicial com qualidade da lavoura. Protegendo contra pragas e doenças, que podem tanto estar no solo ou vir através da semente, como no caso do mofo branco. E pensando nisso, a IHARA lançou o Certeza N, que protege, inclusive, até das ameaças que você não vê. É o primeiro tratamento de sementes contra doenças de solo e nematóides de uma só vez. Possui melhor aderência à semente, maior eficácia e um modo de ação inovador. É a IHARA, mais uma vez, contribuindo com excelência para o seu resultado final. Capelo, uma excelente safra 2021 para todos nós! Opa! Bom demais! Acabamos de desvendar juntos o universo das sementes. Lembrando a vocês que a série Alta Produtividade continua. A qualquer momento, vocês podem enviar questões, dúvidas, orientações, dicas. Mande! Mande pra gente e vamos construir juntos essa série Alta Produtividade e fortalecer a nossa agricultura. Música